Doutor Vecina, transferir a culpa às vítimas também foi a posição do presidente da FUNAI que disse que o jornalista indigenista viajaram a uma área perigosa sem autorização do órgão. Não tem que ter autorização para viajar dentro daquele espaço. Aquele espaço é um espaço que pode ser ocupado pela imprensa, pode ser ocupado por um indigenista famoso, como era o caso dele. Mas o que eu sinto é que nós estamos produzindo um novo caso da Dorothy Stang. Eles vão ser enterrados sem a gente saber nada de onde eles estão e por que eles estão sendo enterrados. Mas todo mundo sabe que é a ação daqueles grileiros, daqueles poceiros, dos mineiros que fazem mineração ilegal naquela região. Então, a inação do Estado brasileiro é vergonhosa frente a todo mundo. A pressão internacional, Sérgio, pode manter esse tema em evidência até que haja uma resposta? Olha, Ana, eu vou na linha do Vecina. Eu acho que, e não é ocasional, o presidente Bolsonaro, ele estimulou a ilegalidade na Amazônia. Há os madeireiros ilegais, os garimpeiros ilegais, a criminalidade que floresce na Amazônia e no desmatamento da Amazônia é aliada do presidente Bolsonaro. Não é uma especulação que eu faço. Ele foi explícito ao longo da campanha e ao longo do governo. Aquela é uma região extraordinariamente violenta em que os conflitos são resolvidos à bala. Então, se o chefe do país, chefe do governo, chefe do Estado, estimula esse tipo de comportamento, não é surpreendente que isto ocorra. Agora, ele também desaparelhou o Estado brasileiro para combater, processar, apurar esses casos. Então, eu acho que o que é líquido e certo é o seguinte, acho que é muito difícil que, infelizmente, o indigenista e o jornalista sejam encontrados com vida. Lamento dizer isso, mas nada indico que isso seja possível. Eles devem ter sido, provavelmente, assassinados. Isso tem um dano enorme para a imagem do Brasil no exterior, enorme, eu diria que até merecido. Mas não vejo que isso vá ter consequência prática no sentido de apuração, encontrar, não só quem executou, mas qual é a cadeia de comando que lidera o crime organizado nessa região. Porque esse é o ponto. A manchete de hoje do The Guardian foi o Brasil é perigoso para os defensores do meio ambiente. A manchete de hoje do Brasil.